Seja bem-vindo à aula de número 9 do caderno do aluno, volume 3 do segundo ano do sino médio. Então, nesse caderno do aluno do segundo ano do sino médio, a gente vai fazer a explicação e resolução da atividade 10, 11 e 12 das páginas 11 e 12 desse caderno. Lembrando que, na última aula, eu passei essas atividades como lição de casa. Então, você que assistiu a aula anterior e tentou fazer, essa aula vai ser para você uma correção. Então, vamos lá. Atividade 10. Ele diz o seguinte. Em uma caixa foram colocadas 9 bolinhas, numeradas de 1 a 9. E diz o seguinte. Para retirar uma bolinha dessa caixa, temos 9 maneiras diferentes. Pegar a bolinha 1, ou a bolinha 2, ou a bolinha 3 e por aí vai. Para retirar duas bolinhas da caixa, temos já um número bem maior de maneiras diferentes. Temos 8 vezes mais, isto é, 72 maneiras diferentes. Isso porque há 8 possibilidades de pegar a segunda bolinha depois de a primeira delas ter sido apanhada. Então, ele quer que, antes de a gente ir para a atividade, vamos entender essa ideia toda aqui que ele falou. Ele falou, 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 falou. Então, vamos entender o que ele está te falando. Então, olha só. Vamos imaginar, então, que dentro de uma caixa, você tem lá 9 bolinhas. Então, você tem 9 opções. Elas estão numeradas de 1 até 9. Então, você tem 9 opções. Ou, quando você vai retirar, você vai retirar uma, ou vai retirar a bolinha 2, ou vai retirar a bolinha 3, ou a bolinha 4 e por aí vai. Então, quando você vai fazer uma retirada. Agora, vamos imaginar que você vai fazer duas retiradas. Então, aqui eu tenho dois bloquinhos. Então, no primeiro bloquinho, eu tenho 9 opções. Dessas 9 opções, vai ser retirada uma bolinha. Que bolinha que vai ser retirada, não sei. Para a gente, não interessa. Por quê? Porque para a gente, o que interessa é o total de combinações que podem ser formadas. Então, de novo, vai ser retirada aqui uma bolinha. Que bolinha é essa? Que bolinha é essa? Não sei, não faço ideia e para a gente não interessa. A gente sabe que vai ser retirada uma bolinha. Foi retirada uma bolinha. Sobrou quantas bolinhas agora? Sobraram 8. Então, no segundo sorteio aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter apenas 8 bolinhas disponíveis. Então, aqui o que vai acontecer? Quando você combina, nas aulas anteriores, lembra? Quando eu falei combinar, eu estou falando de multiplicar. Então, tudo mais que eu falar combina é vezes. Então, quando a gente combina esses resultados aqui, esse 9 com 8, a gente acaba tendo 72 maneiras diferentes. Então, 9 vezes 8, isso é igual a 72 maneiras diferentes. Certo? Por quê? Porque pode ser sorteado... Vamos imaginar que foi sorteada a bolinha 1. Então, se a bolinha 1 foi sorteada no primeiro bloco, no segundo bloco vai ser... Pode ser 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6, 1 e 7, 1 e 8, 1 e 9. Certo? Essa é o que pode ser sorteado. Depois, se foi sorteado 2, então vai ser 1, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6, 2 e 7, 2 e 8, 2 e 9. E por aí vai. Quando você somar todas essas combinações, você vai ter o quê? 72 combinações possíveis. Então, você vai ter 72 maneiras diferentes de retirar 2 bolinhas dessa caixa. Certo? Então, aqui no caso, na letra A, vamos então fazer aqui a letra A, ele fala quantas maneiras diferentes existem para se pegar 3 bolinhas dessa caixa. Então, são 3 bloquinhos. Esses 3 bloquinhos, então, no primeiro eu tenho 9 opções. Foi sorteado 1. Sobrou quantas agora? Sobraram 8. Foi sorteado aqui. Sobraram quantas agora? Sobraram 7. Então, vai ficar 9 vezes 8 vezes 7. A gente já viu que 9 vezes 8 é 72. Então, fica 72 vezes 7. E 72 vezes 7 vai dar 504. 7 vezes 2, 14. 4 vai 1. 7 vezes 7, 49. 9 vezes 1 foi 50. Então, foi 50. Então, 504. Já a letra B, ele fala o seguinte. Ele fala que são 4 bolinhas. Certo? Então, eu tenho 4 bloquinhos, porque vão ser sorteados 4 bolinhas. Então, aqui vai ser 9. Aqui vai ser 8. Vai ser 7. E vai ser 6. Estou fazendo a combinação disso aqui. A gente já viu que 9 vezes 8 vezes 7 é 504. Então, fica 504 vezes 6. E isso vai ser igual a 6.500 e... Na verdade, 6.000 não. Eu fiz a conta errada que vai dar 3.024. Por que 3.024? 6 vezes 4, 24. 4 vai 2. 6 vezes 0, 0. Com 2 que foi... É o próprio 2. E 6 vezes 5, 30. Então, 3.024. Certo? Então, aqui eu vou ter, agora, na atividade 11, o seguinte. Suponha que, no caso do problema anterior, a bolinha que for pega, seja novamente... Seja jogada novamente na caixa, antes que a próxima bolinha seja sorteada. Em outras palavras, a bolinha é reposta na caixa a cada sorteio. Nessa condição, de quantas maneiras diferentes podemos atirar dessa caixa 2 bolinhas, depois 3 bolinhas e 4 bolinhas. Então, aqui é o seguinte. Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui que ele está falando. Ele está falando o seguinte. No problema anterior, no primeiro bloquinho, eu teria 9 opções. Já no segundo, eu teria o quê? Eu teria 8. Por quê? Porque foi sorteada uma bolinha e essa bolinha não era devolvida. Isso na atividade 10, na atividade anterior. Essa bolinha não era devolvida. Agora, a bolinha que foi sorteada aqui, ela está sendo devolvida. Se ela está sendo devolvida novamente para a caixa, antes de eu retirar a segunda bolinha, o que vai acontecer? Eu não vou ter 8 bolinhas lá na caixa. Agora, eu vou ter 9. Então, aqui vai ser 9. Então, vai ficar 9 vezes 9, que vai ser igual a 81. A mesma lógica vai ser aplicada às outras. Por quê? Porque no primeiro bloco, eu vou ter 9. No segundo, eu vou continuar tendo 9, porque o que foi sorteado no primeiro bloco vai ser devolvido no segundo bloco. E o que foi sorteado no segundo bloco vai ser devolvido no terceiro bloco. Logo, eu vou ter 9 vezes 9, vezes 9. E a gente já viu que 9 vezes 9 é 81. Então, fica 81 vezes 9. E 81 vezes 9 vai dar 729. Porque 9 vezes 1 é 9. E 9 vezes 8 é 72. Então, 729. Já quando é 4 bolinhas, então, eu tenho 4 bloquinhos aqui. Então, no primeiro é 9. Aqui também é 9. Aqui também é 9. Por quê? Porque a cada sorteio, a bolinha é devolvida novamente. Então, a gente já viu que 9 vezes 9, vezes 9, vezes 9. Então, 3 vezes aqui, né? O 9 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, a gente já viu que é 729. Então, fica 729 vezes 9. E isso vai dar 6.561. Por quê? 9 vezes 9 é 81. Aí, põe 1, vai 8. 9 vezes 2, 18. Com mais 8, que foi 26. Põe 6, vai 2. 9 vezes 2. 9 vezes 7, 63. Com 2, que foi 65. Então, 6.561. Bem, e por fim, para finalizar, essa última atividade, que é a atividade 12, teve o seguinte, 7 pessoas formarão, ao caso, uma fila indiana. Em quantas ordenações diferentes poderá ser formada a fila? Então, aqui eu tenho uma fila aqui. Então, eu vou ter 7 pessoas, 7 bloquinhos. 7 bloquinhos. Isso vai ser, na primeira, eu tenho 7. Na segunda, na segunda posição, eu vou ter 6 pessoas apenas. Aqui vai ser 5, 4, 3, 2 e 1. Isso é o nosso 7 fatorial, que é igual a 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se você fizer essa conta toda, você vai achar 5.040. Então, por hoje é só. Essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, eu vou fazer a explicação da, explicação e resolução da atividade 13, porque ela já envolve anagramas com letras repetidas. Então, isso daqui é uma forma diferente de fazer do que a gente fez nas atividades anteriores de anagramas, porque nas atividades anteriores de anagramas, a gente não tinha letras repetidas. Veja as atividades anteriores, veja as atividades anteriores, e perceba que não tem letra repetida. Já nessa atividade 13, vai começar a ter letra repetida. Então, na próxima aula, eu vou fazer a explicação disso. Então, por hoje é só. Fico por aqui. Qualquer dúvida, poste nos comentários. E foi! Fico por aqui.